Olá pessoal, como prometido, doutora está na cozinha hoje, levando até você aquele caputino funcional que eu prometi, que vai o leite de coco, que é extremamente nutritivo, funcional, que tem as gorduras boas, vai o cacau orgânico, que é um poderoso antioxidante, você sabe que antioxidante é imprescindível para o teu sistema como um todo, para aquele sistema, quanto mais você envelhece e respira, você oxida, então tem que ter um sistema antioxidante que vai fazer a neutralização desse processo, o cacau orgânico, show de bola. Junto com isso, nós usamos o café solúvel, descafeinado, tá? Para você também não ficar aí com, às vezes, a tua circulação acelerada, a tua pressão pode elevar, ou você que é cardíaco, que não pode usar cafeína, também tem esse privilégio. As crianças também podem se beneficiar, os idosos, então a situação é simples, pessoal. Você vai precisar de 300 gramas de leite de coco, aqui já está pesado, bonitinho, em pó. Não é o leite de coco que você vai fazer lá com o coco fresco, nem é a gordura de coco. É o leite de coco em pó, aqui já está medido, então aqui eu já tenho 300 gramas, ó. É isso aqui, gente. Legal? Muito bem. Depois disso, eu tenho o cacau orgânico. Também já está medido. 100 gramas de cacau orgânico de boa qualidade, tá, pessoal? Não vale achocolatado, tá bom? Não vou falar as marcas, mas não vale achocolatado. Então, vai 100 graminhas dele, ok? Perfeito. E nós vamos utilizar 50 gramas de café solúvel sem cafeína, descafeinar. Pronto. Está pronto o nosso caputino funcional. Você vai homogenizar, certo? Vai misturar bonitinho aqui e depois você vai guardar num pote de vidro. Não é necessário colocar na geladeira, você pode guardar no seu armário, num pote hermeticamente fechado, pode ser o potinho de vidro, né? E aí você vai consumir. Como é que você vai consumir, pessoal? Já deixei aqui bonitinho, que é hora de eu tomar o meu. Bom, feita essa mistura, olha lá como ela fica. Perfeita. Muito agradável o aroma e também a aparência. Muito bem. Eu vou usar o quê? Uma colher de sopa do meu, cheinha, tá? Vou usar a minha carequinha e vou adicionar a minha água que já está aqui, previamente aquecida, bonitinho. Ó, simples assim, gente. Então, ele solubiliza com facilidade. Não tem problema, não vai formar grumo, não vai formar nada. Ó, super agradável, não há necessidade de você adoçar. Você viu que em nenhum momento eu usei nenhum tipo de açúcar. Nenhum açúcar mascavo, nem demerara, nenhum, tá? Porque você já me conhece e sabe que eu sou, né, longe de açúcar de qualquer forma. Mesmo aqueles açúcares, como eu falei pra vocês, mascavo, demerara, porque todos eles têm nível glicêmico elevado. Se você achar que precisa de uma pitadinha, você usa, então, o açúcar de coco, ok? Que ele é um açúcar nutricionalmente adequado que não faz pico glicêmico na circulação sanguínea. Tá bom, gente? Isso aqui você pode tomar diariamente, sua família pode se beneficiar, sua criança, seu idoso, porque ele acaba sendo um cappuccino extremamente funcional. Que além de trazer esse prazer, né, do cafezinho da tarde, ele também te patrocina as funções terapêuticas dos ingredientes. O leite de coco, o cacau orgânico e o café hidrossolúvel sem café. Tá bom, gente? Como prometido, como a meta atingida, como assim eu brinco com os pacientes, meta atingida. Espero que você faça aí na sua casa, replique. E dê um joinha, dê um ok, se inscreva no canal nosso, porque vários vídeos, pessoal, vocês sabem minha característica, eu gosto de sempre trazer inovação. Então, você assina o... Assina não, perdão. Você toca lá no sininho, você se inscreve no canal, deixa o seu comentário, me coloca lá, eu fiz, deu certo, eu gostei. Tá bom, pessoal? Porque eu acho que é desse jeito que a gente leva a informação. Com alegria, com leveza e com muita tranquilidade. Tchau, tchau.